Pensa em dinheiro é verdade Não é caridade Só foda-se as bocas que não são verdade Olha a squad da vontade Tudo pago, não é pinto Não fazem parte deste esquema Turma meteu a primeira Queremos encher a carteira Cash, nem tudo rende Queremos plateia Está tudo no nosso obedece Eu agarrada com a mãe a fazer O mel e disse o palestra Agora é só cash E cash que soube falar Mano, eu tô-me a cagar Eu tô com a minha turma a lucrar Pusemos a zona a bombar Tu houve os chirenos tocar Eu tenho uma com os inimigos chegarem Quero uma mala com cash Ver a mama no duplex A firma tá toda relaxa Nigga diz ainda tô fresco Mufeste Tu investes Não investes Olha as notas no modeste O valor do modeste Stop, não é show off Pusey short off You know what's up Não vou morrer young Fica mais firme depois do Vietnam Tem seis no pinto Tu respeita a gangue Entra no rap cam Liga o elefante Tu ficas do tromba Mas eu acendo a planta Tu vês muito fome É a minha gangue Ei Eu cantei a tua quarto Miquan Tu sai do love e eu sou rogui Estou fixado nessa pulse Adastado para o resto do Louisville Estava a olhar mas será pra mim My lord have mercy Long life for my family My lord do Charlie Please bless everybody I'll be for my charge As we prayin' every morning I can't trust in nobody Too many snakes around me Gengonza, nightmare Então tu respeita essa clica Não é dica Eu tô por cima Tenho meu chuteiro em linha Só usamos a luz da cozinha A túnel é mais pura que a minha No meu dedo já fazem dois dias Elas cozinham e conto Dois em cada ponto eu tenho vigias Pra que falar da minha vida Na corrida Tu não me alcanças só com as dicas O esquema muda todos os dias O corrué da policia Eu não assumo, não é minha Querem prender essa chitna Não custa nada tudo em dia Torcemos a boa energia Rolling ao final do dia Respeita, recebe e partilha Só quero uma mala com cash Vira mama num duplex Firma, tá toda relax Nigga designer, tô fresh Move fast Tu investes, não investes Olha as notas no meu 10 Vê o valor do meu desktop No show off Pusse o shot off You know what's up Push like, coloca aieri You know what are on your Hmm With Mm �